Já tinha meu rancho feito, minha roça floresceu Aquela cabocla linda e meu caminho apareceu De me fazer tão feliz, era um juramento seu Já estava pra realizar, foi encantado o sonho meu Partava só oito dias quando isto aconteceu E não casar-se comigo nesse dia resolveu Porque o moço da cidade jura de amor prometeu Foi um punhar aguçado que cravou no peito meu Só vejo ela em minha frente Outra pra mim não nasceu Meu viver cobriu de luto do golpe que recebeu Passou mês, passou um ano, aquele amor pra mim morreu Um dia sem esperar, uma carta apareceu Três folhas só reclamando, o triste destino seu Diz que só vive chorando, não pode viver sem eu Mas se lembrou muito tarde do erro que cometeu Aproveitando a resposta vai este recado meu Você venha em minha casa e traga aos parentes seu Pra ver a última vez o amor que você perdeu Vou estudar num seminário, cumprir o destino meu Pra no fim da minha vida ser o ministro de Deus Pra no fim da minha vida ser o ministro de Deus Tchau Tchau